Bem-vindos ao podcast Crime Aqui e Agora, uma conversa sobre crime, verdadeiro, true crime. Fala-vos, Hélder Fraguas, os meus respeitos, saudações jurídicas. Falar-vos-ei hoje do caso do criminoso do Boné Azul. Trata-se de um crime ocorrido nas proximidades do Tribunal do Barreiro, uma cidade nos arredores de Lisboa, na margem sul do Tejo. É um homicídio que ocorre no dia 26 de novembro de 2017, muito próximo da Santa Casa da Misericórdia local, numa zona também onde se localiza um salão de jogos com mesas de snooker, que habitualmente fecha tarde. E quando eram aproximadamente três da manhã, há dois homens junto a este salão de jogos, que se envolvem numa disputa, desentendem-se, há uma refrega, e um deles é esfaqueado, é pelo menos atingido nove vezes com uma faca e acaba por perder a vida ali junto a este salão de jogos, que já se encontrava. Já tinha acabado de encerrar, mas ainda havia alguns clientes que se encontravam ali nas imediações, tomando uma bebida. E, curiosamente, apesar da hora tardia, este crime é testemunhado, pelo menos, por sete pessoas. Uma delas é, precisamente, um indivíduo que trabalha no salão de jogos. Outra é um homem empregado de mesa que tinha saído do restaurante onde desempenhava as suas funções e depois percorrera ainda alguns quilómetros para chegar a casa. Ele mora ali na zona onde ocorreu o crime, num nono andara, e foi à janela fumar um cigarro e assistiu a tudo. Ocorre tudo na rua Teresa Borges, junto a um sinal de trânsito. E é, precisamente, também, junto a esse sinal de trânsito, que se encontra uma ou outra testemunha. Há duas mulheres que estão ali na zona do salão de jogos e que presenciam tudo também. E ambas ligam para o 112 e há ainda um homem que passava por ali perto e que também ele marca o número de emergência. Os desenvolvidos, nesta discussão, que, infelizmente, terminou com a perda da vida de um deles, eram muito diferentes fisicamente. A vítima era um indivíduo branco, caucasiano, com mais de 40 anos. O assassino, o indivíduo que os faqueia, é um negro. É uma pessoa que não terá ainda 30 anos de idade e que é descrito como envergando um casaco branco e tendo sobre a sua cabeça um boné azul. Além disso, todas as testemunhas referem que ele se fazia acompanhar de um cão, de um pitbull. Ora, durante alguns meses não acontece nada na investigação, a não ser a inquirição de alguns testemunhas e, naturalmente, também da realização de uma autópsia. É apreendida uma faca junto ao sinal de trânsito, mas a faca não tem impressões digitais, não tem vestígios biológicos, nomeadamente sangue. Provavelmente, esta faca nem sequer terá sido arma do crime. É certo que, com certeza, foi empregue uma arma branca, uma faca ou uma navalha, mas, provavelmente, este objeto era completamente alheio ao assassinato. Sucede que, verificando quem mora ali nas proximidades com as características apontadas, um indivíduo negro entre os 20 e os 30 anos de idade, com um cão pitbull, realmente registra-se no Instagram que há uma fotografia do Adilson. O Adilson mora naquele bairro e ele tem uma fotografia no Instagram em que surge com um cão pitbull, efetivamente, e ainda por cima aparece com um boné azul. Acontece que o Adilson é preso, por causa desta fotografia que publicou no Instagram, quero eu dizer, na rede social da Meta, da companhia, da empresa Meta, ele é preso a 5 de abril do ano seguinte, de 2018, portanto, seis meses após a tragédia, e ele é preso quando já se encontra de novo no Barreiro, porque ele tinha estado, durante um longo período, a trabalhar no Algarve, no Hotel Race, um hotel que se localiza no Autódromo do Algarve, em Portimão. E, efetivamente, no dia 26 de novembro de 2017, o Adilson estava no seu local de trabalho, assim como no dia anterior, no dia 25. Ele tinha alojamento, como muitos dos empregados, num edifício adjacente ao hotel. O seu telemóvel era conhecido, o número do telemóvel, o equipamento, o aparelho em si. O telemóvel esteve sempre ali, naquele edifício, junto ao Hotel Race. E o Adilson sempre manteve que, no dia 26 de novembro de 2017, às 3 da manhã, estava a dormir. Ele começava a trabalhar às 7, muito cedo, e, portanto, estava a dormir em Portimão, a quase 300 quilómetros do Barreiro. E era preciso ter em conta que este crime, este homicídio, não parecia ser um crime premeditado. Parece ter sido um assassinato cometido no calor do momento, ali no decurso de uma discussão. A verdade é que o Adilson fica em prisão preventiva, a aguardar o julgamento, e é alegado pelo Ministério Público que ele seria a única pessoa do bairro que teria um boné azul. Bom, há aqui dois erros gravíssimos. Em primeiro lugar, é presumir que o autor do homicídio moraria no bairro. E, em segundo lugar, uma afirmação ainda mais temerária, que é garantir que ele era o único residente que detinha um boné azul. Isso é realmente algo impensável. É uma afirmação que nunca poderia merecer credibilidade. Além de que um boné não constitui, pelo menos até ao presente momento, até ao estado da arte, até ao atual estado da arte das ciências forenses, não constitui um elemento identificador. O calçado, sim. Todos nós sabemos que os sapatos, os sapatos são, uma vez utilizados por cada um de nós, são sujeitos a um determinado desgaste, de acordo com a forma como nós andamos. E, portanto, com o decurso do tempo, os sapatos tornam-se um elemento identificador. E, apesar de poder haver muitos sapatos iguais, após algum tempo de uso, adquirem características próprias de quem os utiliza. Não é o que sucede, pelo menos que se saiba, até agora, não é? Não é o que sucede com os bonés. Além de que, obviamente, haverá várias pessoas que têm cães desta raça, cães pitbull, e nada garantia, de resto, que o assassino, apesar de se fazer acompanhar de um cão pitbull, tivesse consigo um cão que fosse seu. Podia ser um cão pertencente a outra pessoa. Bom, a verdade é que, não muito longe daquele local, na Avenida do Bocas, no Barreiro, no número 49, residia o verdadeiro homicídio, que ficou em um puno. Efetivamente, este indivíduo tinha um cão pitbull, apesar de ele dizer que, naquele dia, não foi ao Salão de Jogos, nem sequer esteve ali, na zona do Salão de Jogos. A verdade é que foi visto lá e há várias testemunhas que o viram e foi ele que cometeu o crime. O Adilson é levado a julgamento um ano depois de ser preso, mantendo-se sempre atrás das grades e, efetivamente, aquilo que se conclui com a prova produzida ao longo das várias sessões da audiência é que o Adilson dizia a verdade e estava efetivamente no Algarve onde trabalhava e de onde não tinha saído naquela noite era completamente fantasioso dizer que ele tinha terminado a sua jornada de trabalho, que se tinha posto a caminho do barreiro e que depois tinha de novo regressado a Portimão, deixando sempre no Algarve o seu telemóvel até porque nada levava a crer que se estivesse perante um crime premeditado. Além disso, há um aspecto particularmente importante que foi muito salientado pela defesa no julgamento é que não se procedeu ao reconhecimento do cão. Houve pelo menos sete pessoas que viram o cão o cão tal como um indivíduo um ser humano ou como um objeto é passível nos termos da lei de reconhecimento. Nós estamos mais habituados a ouvir falar de reconhecimentos de pessoas são alinhados vários indivíduos e a testemunha é chamada para responder se reconhece algum deles como sendo o criminoso mas também se pode fazer o reconhecimento de objetos assim como o reconhecimento de animais este reconhecimento nunca foi feito o Tyson era o nome do cão do Adilson foi recolhido porque o Adilson morava sozinho foi recolhido pelo canilo municipal do barreiro simplesmente o animal teve um desgosto tão grande que recusava a alimentação que lhe era dada quando o Adilson foi libertado em junho de 2009 2019 quero eu dizer quando ele é libertado um ano e dois meses depois de ser preso já o cão tinha morrido o cão não sobreviveu à ausência do seu dono o verdadeiro assassino ficou em liberdade os pais do falecido da vítima ficaram sem que justiça fosse feita é verdade que este erro judiciário teve consequências muito nefastas para o Adilson ele viu-se depois forçado a emigrar a ir morar para Inglaterra e efetivamente a polícia judiciária tomou uma atitude muito correta oficialmente pediu ao tribunal que fornecesse uma cópia da sentença para que a questão fosse estudada e quer no seio da brigada quer no seio da formação da polícia judiciária aquela sentença tornou-se objeto de estudo para que se possível não se repita um erro semelhante falou-vos Hélder Fraguas eu peço imensa desculpa bem hajam muito obrigado por escutarem o podcast crime aqui e agora uma conversa sobre crime verdadeiro true crime